Oi meus amores, estou aqui primeiramente para pedir desculpa por não ter conseguido gravar o vídeo de ontem a tempo, postar na verdade, por conta de alguns entrevistos que aconteceu mas quero dizer que esse vídeo está muito especial porque eu tive a participação de uma pessoa que é muito importante que eu tenho, que eu tive o privilégio de conhecer e ter amizade e a música se tornou um som mais especial por conta disso então eu espero que vocês curtam bastante assim como sintam a energia e a mensagem da forma mais pura e melhor possível que vocês puderem absorver que vocês puderem sentir, que possam desfrutar de toda a composição da música na voz e na letra e é isso, tá bom? até o próximo vídeo não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti é sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz é sobre dançar a chuva de vida que cai sobre nós essa vez essa vez se sentir bonito no universo tão forte e bonito essa vez sonhar então fazer valer a pena cada vez um pequeno por uma só pra acreditar não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu é sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações e assim ter amigos contigo em todas as situações a gente não pode ter tudo qual seria a graça no mundo se fosse assim por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar e sim sobre cada momento o sorriso se compartilhar também não é sobre o que eu encontro o tempo pra ter sempre mais porque quando menos espera a vida já ficou pra trás segura teu filho no colo sorri e abraça suas mães enquanto estão aqui que a vida é que embala parceiro e a gente é só passageiro precisa partir e abraça suas mães enquanto estou Estão aqui Que a vida tem bala, parceiro E a gente é só passageiro Precisa partir